Ô, Felipe, e exercício e simulado? Como é que você usou isso na sua preparação? Então, exercício, ali, quando eu estava vendo ainda os vídeos dos assuntos do edital, eu fazia o seguinte, eu pegava, assistia as três aulas, assistia as três aulas, e depois que eu assistia as três aulas, eu começava a fazer exercício. Ali, no começo, isso foi, assim, um erro muito grande que eu tive, porque como eu tinha cinco horas ali no começo para estudar, e às vezes eu demorava uma hora e meia, duas horas ali numa aula de 40 minutos fazendo anotações, então pense, se eu ficasse duas horas, duas aulas, demorasse uma hora e meia e mais duas horas, fechava um tempo de cinco horas, né? Então, o que acontecia muitas vezes era, dali no começo, eu não ter tempo de fazer questões. Então, isso aí foi um problema para mim. Depois que acabou, ali, depois da metade de dezembro que acabou o período escolar, aí eu consegui já fazer umas questões e tal. Aí eu fazia, sempre após assistir as três aulas, fazia... Eu não fazia muitas questões, fazia ali de 10 a 15, só para massificar mesmo, em função do tempo também, se eu tivesse mais tempo, faria mais, né? Mas, enfim, o cara tem que ir como dá, né? Show, show de bola. E aí, depois que eu terminei os conteúdos do edital, que eu fechei o edital, aí sim, aí eu fazia só questão daí, passava o dia inteiro só questão, só questão, só questão. Show de bola. E a questão do simulado, que o senhor havia comentado, simulado eu sempre fazia no final de semana, até porque a prova também é no final de semana, então eu acredito que é muito bom para aluno já ir se acostumando, o dia, o horário, e sábado é o dia sagrado para o concurseiro fazer simulado. Exatamente. Show de bola, muito mais. Chegava no sábado e metia o simulado. Sábado, fazia o simulado no primeiro dia, domingo fazia o simulado no segundo dia. Aí eu chegava ali sábado, ia trabalhar de manhã, passava ali o dia inteiro carregando saco de cimento, né, cara, debaixo do sol, mas enfim. Chegava em casa de tarde, comia uma coisa rapidão, umas 5, 5 e meia, por aí, eu começava a fazer o simulado. Aí era, eu fazia exatamente no dia da prova, né, são 4 horas e meia, então acaba, 4 horas e meia. Show. Depois do simulado, eu ia dormir, isso já era umas 10 da noite, mais ou menos. No domingo, eu pegava o domingo de manhã para corrigir o simulado do sábado, que eu não tinha tempo de corrigir no sábado, então domingo de manhã eu corrigi no sábado. Domingo de tarde fazia o simulado do segundo dia, aí eu ia aproveitar ali um pouco no final de semana, ia na pracinha, ia correr, ia fazer alguma coisa ali, né, e no domingo de noite daí corrigia o segundo dia de simulado. Cara, que massa, é muito massa ouvir você falar, Filipe, porque assim, você sabe que é as gaivotas, né, as gaivotas, o checklist ali, a gente chama gaivota, né, quando você ouvir na SPSEX, bateu a gaivota, é porque você fez o que tinha que fazer, tá, e a gente vai ouvindo você falar, cara, e você bateu todas as gaivotas, entendeu, tudo que a gente vê aluno que é aprovado fazendo, tudo que a gente orienta o aluno, você fez tudo, você fez tudo certinho, é por isso que você foi aprovado e teve esse resultado, né, então é só a galera entender, cara, que não existe uma fórmula, mas existe um caminho, né, existem algumas coisas que todo mundo faz e que você deve fazer também, né, existe muito, e aqui, porra, o Filipe tá falando várias coisas, pega esses bizus aqui, né, que você vai poder usar aí na sua preparação.